Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Amante Eterno, de Jay Arold. Sim, gente, enfim, trarei a resenha deste livro que eu estou mega ansioso para conversar com vocês e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar todas as minhas opiniões e impressões referentes a essa leitura. Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro, compre pelo link do canal porque comprando por esse link, vocês ajudam aí muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá para me seguir assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal então se não me segue, corra lá para me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar essa resenha. Amante Eterno é o segundo livro da série Irmandade da Daga Negra, de Jay Arold e é uma série que eu venho falando com vocês aí que eu quero muito conhecer. Confesso para vocês que eu tinha lido o primeiro livro há uns bons dois anos atrás e quando eu peguei esse livro para ler eu já não estava com tanto interesse assim até porque teve um espaço de tempo muito grande da leitura de um livro para o outro mas eu fui arrebatado com a leitura deste livro e a chama para eu ler a série toda novamente surgiu e eu sou mega ansioso para ler essa série toda. Apesar da série ter vários livros, não necessariamente é obrigatório você lê eles na ordem correta os livros, cada livro vai falar de um protagonista, de um guerreiro diferente, vai contar história é como se tivesse início, meio e fim. Só que eu aconselho você, assim como eu estou fazendo, a ler em ordemzinha certinha porque você vai conhecer bem a série, vai entender alguns pontos na qual a história está o que está acontecendo tudo ali, então não que você vá pegar spoiler mas você lendo o livro na ordem certa, você consegue compreender tudo ali com mais facilidade. A série tem várias linguagens próprias que tem ali no começo do livro tipo como se fosse um resumo de tudo que tem aqui de diferente na história para fazer com que o leitor tenha mais facilidade para a compreensão então o autor pensou até nisso, eu acho isso espetacular dessa série e a série tem tudo que eu gosto no meu livro, algo voltado para vampiros que eu sou apaixonado, desde o começo do canal eu venho falando de séries aí de vampiros, eu gosto muito, tem uma boa drama, tem muita ação, tem muito romance então tem uma mistura, um copilado aqui de coisas na série que faz com que o livro flua bem rápido e como a série é grande, muitos dos livros são enormes faz com que você leia bem rapidinho, bem vá pute pute porque o autor tem uma facilidade de te envolver na história e eu vou então falar um pouco do que se trata este livro, Amante Eterno o livro vai contar a história de Rage, eu acho que é assim que se pronuncia e ele é um guerreiro muito forte, muito temido por todos Rage, ele tem uma berça dentro dele que é ativada sempre quando ele fica nervoso por um lado é uma arma que ele tem contra os inimigos porque sempre quando ele está ali no embate, essa berça surge e claro que torna ele muito mais forte porém quando a berça surge, ele perde a noção do que está fazendo então para ele, amigos e inimigos são a mesma coisa então é claro que ao ser possuído por essa berça, ele se torna muito perigoso e ele tem essa fama por causa disso e Rage, ele tem essa berça com ele devido a uma punição que ele sofreu pela Virgem Escriba e a partir de então, sempre quando ele sai em alguma situação que mexe com as emoções dele ele perde o controle e essa berça aparece e a gente sempre vai perceber que ele odeia isso porque ele não tem controle e as pessoas temem muito ele e é claro que de certa forma isso abate muito a Rage e fazendo com que ele se afaste até mesmo de ter contato com outras pessoas por medo dessa berça em um determinado momento ou outro surgir e ele acabar fazendo mal para as pessoas que ele ama e no meio disso tudo, a gente vai conhecer Mary que é uma humana e que ela não conhece esse lado aí da irmandade não conhece como que é o convívio deles ali e é claro que a partir do momento que essa mulher entra em cena tudo vai mudar ali na irmandade o que que vai acontecer? ela vai conhecer Bella, que é uma vampira já formada e elas vão identificar que tem um jovem morando ali próximo que ele está meio que passando pelo processo de transição para se tornar vampiro ou seja, ele teria que ir para a irmandade da Aga Negra e Bella vai conversar ali na irmandade vai conversar com Mary para que ela leve esse jovem para lá, para a irmandade para passar o processo de transformação porque como a gente bem sabe ali o processo de transformação de vampiro é um pouco diferente então ele tem que estar próximo de vampiro tem um acontecimento todo envolto para a pessoa se transformar e vai ser assim que Mary vai adentrar na irmandade da Aga Negra e é claro que eu nem preciso falar que quando o Rage ver Mary ele vai loucamente se apaixonar ele vai sentir uma conexão muito grande e consequentemente a benção que está dentro dele vai meio que perder controle então todas as vezes que ele estiver próximo de Mary ele vai estar bem descontrolado e a gente vai perceber essa química dos dois surgindo e a luta que o Rage vai ter que ter para se controlar perto de Mary e não deixar que a Bessa venha a assumir a assumir ali a posição dela e medo também de ela fazer algum mal a Mary e vai ser nesse clima apocalíptico se é assim que eu posso dizer que vai começar a união desses dois a conexão desses dois e gente para ficar um pouco mais emocionante a história fazendo com que a gente fique ali torcendo para o romance dos dois a gente vai perceber que Mary ela tem um câncer e é claro que a gente fica ali ansioso para saber o que vai acontecer na altura que está começando a história aqui ela vai receber um novo diagnóstico e tal isso vai meio que abalar ela e é claro que a gente vai torcer para que algo aconteça uma cura chegue ali para ela e torcendo também para que ela e o Rage fique próximo só que além de ter essa barreira ali os humanos, vampiros eles não gostam muito de se envolver tem a questão da Bessa também então esse romance fica meio que quase impossível porque parece que todos os lados que eles olham não tem como acontecer tem uma barreira muito grande é impossível que eles venham ficar junto essa Bessa vai aflorar em qualquer momento vai fazer mal a Mary e o Rage vai carregar essa culpa por longo tempo ou para o resto da vida então ele fica naquele dilema que para ele ficar com Mary e fazer mal a ela ele prefere ficar com aquele sentimento retraído dentro dele do que fazer mal a pessoa que ele já está apaixonado só que a gente bem sabe que no amor é muito diferente na prática como o que a gente deseja e a Mary e Rage vai se envolver sim e vai ser uma história de amor linda o livro vai contar então a história de amor como é que começa tudo envolvendo Rage essa Bessa que ele carrega o porquê que ele carrega essa Bessa o porquê que ele foi amaldiçoado a gente vai entender tudo aqui no decorrer do livro só que o livro não fica não fica só girando em torno desse casal e da história de Mel do câncer que ela está ali foi submetida mais uma vez o livro também vai contar a história desse menino que ela leva ali para a Irmandade que é Johnny que ele não sabe das suas raízes não sabe o porquê que está acontecendo tudo ali com ele então a gente também vai começar a acompanhar um pouco da vida dele e já entender também que possivelmente no próximo nos próximos livros teremos a história dele contada num livro só dele eu já estou muito ansioso porque eu gostei muito desse personagem e é claro que vai ter várias outras histórias paralelas ali contadas a gente vai perceber alguns gatilhos que a gente já entende logo de cara que a autora colocando aquilo ali para os próximos livros porque todos os livros ela vai falar de um guerreiro específico por exemplo os guerreiros do livro passado tem uma passagem por aqui também então a gente não há só falando dele aqui no outro livro a gente nem sabe mais o que está acontecendo é óbvio que ela não foca só naqueles personagens mas eles têm sim uma continuidade na série a gente percebe o desenvolvimento deles sim mas com foco em determinados personagens por mais que seja focado em Rage e Mary a gente percebe outros personagens surgindo também que possivelmente será tratado melhor nos próximos livros eu adorei a construção da história a forma como a autora colocou os personagens tratou esse problema ali essa maldição que o Rage tem que é essa besta como que ele vence isso como que ele vai fazer pra vencer é uma maldição que está com ele pro resto da vida então ele tem que conviver com aquilo ali e é muito lindo de ver como que a autora coloca o trabalho que ele teve pra controlar essa besta e da mesma da hora também como que Mary ajudou ele sempre presente com ele a forma como os dois se unem gente é lindo de se ver é assim o livro dá vontade de chorar no final então eu fiquei arrebatado com a história e deu um gancho muito interessante pro próximo livro que eu fiquei assim meu Deus eu tenho que parar e já leio o outro um spoiler eu já li o outro e amei em breve eu trago a resenha mas o que eu posso dizer Diamante Eterno é que o livro foi arrebatador foi aquele livro que eu coloquei como se fosse divisor de águas pra eu realmente ler história um livro visceral um livro que você lê rapidinho você fica foito pelos acontecimentos torcendo pelos personagens identificando a dor de cada um como cada um lida com a sua dor e é incrível de ver o crescimento e o amadurecimento dos personagens que você pega no começo do livro está de um jeito e quando chega no final já está de outro totalmente diferente com o caráter mais forjado e com a personalidade mais forte então eu achei muito interessante muito bem construído e sem sombra de dúvidas eu mega indico esse livro pra vocês bom gente é isso gostaram do vídeo? espero que sim se gostou já sabem deixa o seu like se inscreva no canal e comente aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui ok? eu vou ficando por aqui tchau tchau e até a próxima até a próxima